Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Arts na Cozinha. Hoje compartilho com vocês uma receita que fez um bem danado pra mim. Emagreci quase 20 quilos já. Quem me segue aí desde o início do canal aqui no YouTube, no Nil Arts, sabe que eu era bem cheinha. Ainda tô. Mas, aqui ó, chuchu. O suco, uns falam chá, uns falam suco. Eu acredito que seja suco porque eu vou bater no liquidificador. O chá, pra mim, é aquele que aquece a água e coloca. Mas, isso aqui é chuchu. É o chuchu albino. Ele é diferente. Ele contém bem mais água do que o chuchu comum. Mas, se você não encontrar, que muitas pessoas nem conhecem, você pode estar fazendo com o outro mesmo. Verdinho. Tem um verde mais clarinho, tem um outro que é um verde mais escuro. Mas, dê preferência a esse aqui porque ele é muito bom. Você perde juntando com os outros ingredientes. Tem a couve, tem a gengibre, tem o hortelã, tem o limão e a água de coco. A água de coco também você pode substituir por outra água, a água do filtro mesmo. Não tem problema. Eu gosto de colocar água de coco que dá uma hidratada melhor. Tô fazendo caminhada, então ajuda. Eu não descasco. Eu tiro a pena aquela parte branca do meio do chuchu. Com a casca e tudo, bato. Não precisa com ar, só você deixar bater bastante. Tá aqui o resultado. Tá fazendo efeito pra mim. Então, eu acredito que seja bom pra você também. É só fazer. Toma três vezes por semana. Toca assim segunda, quarta e sexta. Porque a segunda, às vezes, você extrapola no domingo. Aí, na segunda-feira, você vai lá e toma um copo assim, bem cheio. Dá mais ou menos um litro de suco. Você toma um copo de manhã. Deixa ali na geladeira. À tarde, você toma outro. E à noite, você toma mais um copo. E tá o resultado aqui, ó. Porque, graças a Deus. Não é fácil, não. Mas, eu tô conseguindo e você também pode conseguir. Não tem nada melhor do que você colocar aquela roupa. Você vestir e ficar soltinha no corpo. Não tá aquela coisa apertada. Você usa a roupa, não tá servindo. Você vai caminhar, você tá cansado. Então, vamos lá de suco. Vou compartilhar com vocês, porque é bom sentir mais. Vamos lá. Tá aqui, ó. Um chuchu cortadinho, sem a parte do meio, com a casca. Não tem problema. Já vou tacar ele aqui no liquidificador. Olha, um chuchu. Tem aqui uma folha de couve bem lavadinha. Eu dei uma cortada pra quebrar as fibras. E, ó, fica num pedaço aqui de chuchu. Eu tenho aqui um pedacinho de gengibre. A gengibre é muito bom pra quem faz caminhada assim. É pronto, estombo. É anti-inflamatório. E ela aquece, aumenta o metabolismo. Então, vai ajudar você a aquecer, transpirar e perder peso. A couve também vai te deixar, assim, com a sensação de saciedade. Você não vai sentir fome. O chuchu é diurético e o limão também, assim, sem comentários, né? O limão é bom pra tudo. E eu tenho aqui também quatro folhinhas de hortelã. Esse é aquele hortelã pra colocar em carne. Ele é bem mentolado. Eu não coloco açúcar nesse suco. Então, eu coloco o hortelã, que é pra dar aquele gosto, aquele frescor e uma equilibrada nos sabores, assim, maravilhosa. Quando você coloca, assim, sente aquele gosto. É uma explosão de sabores. Se você não te encontrar desse hortelã, você pode estar colocando do outro mesmo. Não deixa de fazer. Até sem hortelã, faça. Vou colocar aqui um copo de suco, de suco, ó, de água de coco. Se você não tiver água de coco, vai com a água da torneira mesmo. Ó, vou colocar aqui um copo bem cheio. Vou colocar até mais um pouquinho. Vou colocar dois copos. Bater bem. Não precisa de coar. Agora, se você não gostar de encontrar os pedacinhos, aí você vai lá e couro. Mas, eu não couro. Eu acho que não há necessidade. E o tamanho do chuchu que eu cortei é mais ou menos desse tamanho. Também da palma da mão. Aí você tira só a parte do meio, dá uma boa higienizada nele. E tá aqui, ó. Milagre. Bom demais. Então, vamos lá bater. Por uns quatro minutos. Já se passaram os quatro minutinhos. E olha que maravilha. Olha o quanto rente. Vou colocar aqui na jovem. Gente, o cheirinho do hortelã com a gengibre. Ô, combinação perfeita. Vocês podem ver que não ficou pedaços de couve, nem do chuchu. Nada. Porque ele é bem macio. O chuchu é bem macio. Gente, você toma. Daí a pouco você dá vontade de fazer xixi. É um chá diurético. Tá vendo? Tá? Esse branquinho é só a espuma dele, né? Depois vai assentar e ele vai ficar verdinho. Olha. Que maravilha. Você não vai sentir fome. Vai te desinchar. Olha. Nossa, que delícia. Vou tirar uma foto e já vou tomar. Receita finalizada. Com muito amor e carinho. Agora é a melhor hora de experimentar. E só uma dica. Se você quiser um suco mais refrescante ainda. Coloca assim a água de coco na geladeira. Ou a água que você for usar. Usa água gelada. Joga umas pedrinhas de gelo. Que fica melhor ainda. É porque eu esqueci de colocar a água de coco na geladeira. Mas fica perfeito. Se você quiser perder peso. Sabe daquela pessoa que tá precisando. Compartilha esse vídeo com ela. Compartilha nas suas redes sociais. E venha somar comigo. Que é um grande prazer receber vocês aqui. E vamos lá de suco de chuchu. Pra emagrecer. Muito bom pra saúde. E vamos lá de suco de chuchu. 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 Obrigado.